Fala galera, beleza? Aqui é o Overcraft e estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal e... peraí... Então vamos aqui para o vídeo Que a gente vai mostrar a base secreta A base secreta, vamos mostrar a base secreta do Minecraft que eu fiz, eu baixei uns mod aí para nós gravar Era do diamante, eu mudei de ideia, não vai ser aqui a casa ruim não Vai ser outra casa Outra casa Casa ruim eu não quero Carrega logo o Minecraft Então Vamos de volta Eu comprei um mod Comprei um mod De zero reais Como é que eu comprei um mod de zero reais Eu ganhei ele O mod era pago, só que eu ganhei ele A gente ia pagar Mas eu ganhei ele Eu tive um jeito Eu consegui um jeito de... Eu consegui... Eu consegui... Eu consegui... Eu consegui... Eu consegui... Eu consegui... Então... Vamo lá lá... Jogaram, jogaram... Jogaram... Vai logo! Que eu já estou... Com pressa Se não o vídeo vai ficar muito longo Agora eu vou poder... Postar o vídeo De tão louco que ele vai passar Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Que vai ser a nossa passagem secreta Passagem secreta Eu baixei um mod Que tem elevador Tem... Elevador Tem... Passagem secreta Que levanta e deslevanta Ai eu fiz essa casinha Nunca mais vou mudar dela Essa casinha é super bonita Que não tem gosto de bosta Quer dizer, gosto não Cheiro de bosta Tinha aquela outra lá Que tinha cheiro de bosta Tudo bem como? Então... Aquela mansão gigante lá Eu tava morando na minha casa Depois eu fui pra essa aqui Que vai aparecer no Minecraft Bem... Agora... Eu não sei se apareceu aí Como eu editou isso na parede? Que o editor sou eu Eu não tenho outro editor Então... Só apareceu aí a foto da casa Foi culpa de meia Foi culpa minha Então... Construindo terreno Mas eu não comprei nenhum terreno Eu nem comprei Ou eu ganhei grátis? Eu quero! Então... Eu já tô dentro da base secreta Vocês não vão entender nada Essa aqui... É a física do Minecraft Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui O que é que sai daqui? Tão grande? É por aqui Vocês vão entender Isso aqui só na era do Intel Olha... Olha... Isso... Aqui... Olha... Isso... Aqui... Viu galera? Vocês vão entender isso só na minha série Gal... Então... O vídeo vai ficando por aqui É... Esse aqui é o vídeo do Valeu, falou e fui!